Brasil Flash TV Internacional aqui, Carnaval de Salvador 2016, e a gente da Brasil Flash TV invadimos aqui o trielétrico do Chunkie, já tá se preparando pra detonar nesse circuito de Campo Grande, com o padre Washington, Beto Jamaica, e olha, começo por você, conta lá, quanto tempo de carreira, quanto tempo de sucesso, porque só se ouve falar do Chunkie há muitos anos, e é você que vai contar. Então, o Chunkie já existe mesmo, começou com o Gera Samba, depois virou o Chunkie, e hoje praticamente 25 anos, 25 anos de é o Chunkie, e 16 milhões de CDs vendidos, e muito som pelo Brasil afora e pelo mundo afora. E percussores de estilos de dança, é você que vai responder, de estilos de dança diferentes, com ritmos diferentes, com ritmos especiais de vocês, vocês ditaram estilo do Brasil, é isso mesmo. Pro mundo inteiro, pro mundo inteiro, né? Pro mundo inteiro, exato. O Chunkie foi o percussor, realmente, você falou, da música junto com a coreografia, né? Exato. A gente tinha uma batida de samba de roda, e nós colocamos coreografia em cima disso, por isso que deu essa diferença toda, e o mundo aprendeu a entender que o Chunkie veio diferenciado, e graças a Deus a gente tá até hoje aí, fazendo o Brasil todo, segurou a Chunkie, amarrou o Chunkie, botou a mão no joelho, dá uma baixadinha, botou a cara pro sol, tá tudo lindo. Pra você, de novo, essa bola. Por que sou mulher linda com vocês? É, porque eu, na verdade, o Brasil, geralmente, a gente faz um concurso, e o Brasil que elege as meninas pra poder dançar com a gente. Então, pra estar com dois caras bonitos, tem que ter duas mulheres bonitas, então... Nada humilde, né? Não, mas faz, exatamente, fazer esse concurso todo pra juntar a mulherada bonita e exportar, acaba exportando beleza, ritmo, e a mulher tem que ter de tudo também, né? Claro, a gente mostra o que a mulher brasileira tem, né? Sexualidade, muita dança, muito profissionalismo, e aí, daí elas viram atriz, né? Viram cantoras, viram apresentadoras. Vocês dão destinos pra elas? Claro, o Chunkie sempre foi assim, sempre abriu portas, né? Pro sucesso delas. Tanto que o Jacaré tá aí hoje, o único dançarino que tava aqui, hoje ele é ator, lá da emissora de televisão. Enfim, e todos que passaram aqui tiveram seus méritos e estão brilhando até hoje. Bem, pra gente fechar, um recadão pra Europa, pra Zurique, especialmente, capital financeira do mundo. Alô, rapaziada da Europa, em Zurique, em breve estaremos aí, é só contratar gente que chegamos aí pra levar a nossa alegria e a nossa musicalidade, porque eu gosto muito e bote a cara pro sol. Peraí, e você vai completar, quem sabe faz ao vivo. Quem sabe faz ao vivo, só pra agora. Quem sabe, faz ao vivo. Ó, ó, bote a cara no sol, 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 ó, ó. Aqui, aqui, vou sair a da samba, mostrei o seu melhor, bote a cara no sol, voltou. Diretamente de Salvador, Brasil Flash TV, a tua web TV na Europa e no mundo inteiro, com o Chan, muito sucesso, valeu gente, muito obrigado, reverência. Obrigado, obrigado, obrigado. Obrigada. Obrigado. Obrigada.